Eu sou a Flávia Guiroto e agora eu quero conversar com você sobre asfixia. Existem três técnicas básicas para a gente desobstruir as vias aéreas superiores de uma pessoa quando ela engasga. Eu vou demonstrar essas três técnicas para vocês. A primeira delas é conhecida como técnica da tapotagem. E assim a gente faz. Quando perceber que o indivíduo leva as mãos ao pescoço e apresenta o rosto avermelhado ou até mesmo os olhos arregalados, a gente deve evitar aquela técnica de elevar os braços ou olhar para cima. A mais eficaz e indicada é fazer com que a vítima flexione o tronco à frente e com a mão em concha eu vou bater no meio das suas costas até que esse objeto saia e a pessoa possa reestabelecer a sua respiração. Quando você não conseguir um bom resultado com essa técnica, a melhor é a manobra de Heimlich ou também conhecida como compressão abdominal. Como eu faço isso? Eu vou passar os meus braços envolvendo a pessoa e dobrando o meu polegar, utilizando essa saliência óssea, eu vou acompanhar as suas costelas e encontrar o processo chifóide ou também conhecido como boca do estômago. Com a minha outra mão sobre, a mão que está no abdômen, eu faço a compressão até que esse objeto saia. Lembrando que as pernas devem estar uma à frente e outra atrás para que você obtenha equilíbrio a fazer essa compressão. No entanto, existe também a situação de você engasgar e estar sozinho na sua casa. Como a gente deve agir? Para isso, a gente utiliza a técnica da cadeira. Na parte do encosto da cadeira, eu vou pegar a minha região abdominal e vou colocar sobre o encosto, flexionando a perna à frente e deixando a perna de trás estendida. Apoiando minhas mãos nos braços da cadeira, eu vou fazer esta compressão no meu abdômen até que o objeto saia. Essas são três técnicas básicas de desobstrução da via aérea superior. Use-as quando necessário. Até mais e obrigado. Apoiando minhas mãos nos braços da cadeira. Apoiando minhas mãos nos braços da cadeira. Ácula minhas mãos nos braços da cadeira. Apoiando minhas mãos nos braços da cadeira. O que é isso?